Tupolo Branco, médico-proctologista. Olha, as pessoas estão procurando muito a minha clínica aqui na Zona Oeste de São Paulo, não é? Até porque é uma clínica preparada também para fazer pequenas cirurgias, não é? Pelinhas, bem selecionadas, verrugas de HPV bem selecionadas, não é? Então, essa clínica está bem equipada e as pessoas estão procurando muito. Então, está tendo uma demanda muito grande porque o paciente com a anestesia local, ele recebeu um guia com as orientações nutricionais e comportamentais para o pós-operatório, ele dá uma pessoa, fala para outra, um feedback, e eu falei com a Mônica, reuni com a equipe, e houve novos horários, né? Uma demanda está sendo muito grande, o pessoal não quer ir para o hospital, não quer internar no hospital, e com razão, né? São andas de infecção todas. Eu tenho também 36 anos de experiência no diagnóstico e nas cirurgias, hemorróide, a fissura, a fístula, tenho feito aqui na clínica casos bem selecionados. Cirurgias maiores para o nosso hospital e a cirurgia histórica de cirurgia local aqui na clínica da Zona Oeste. Falar com a Mônica, a Mônica que agenda o teu horário para avaliação e cirurgia aqui na clínica, o WhatsApp dela é 9-8666-3281. Dá uma passadinha no nosso canal de vídeos, mais de 2.200 vídeos, youtuber, proctologista doutor Paulo Branco. Site topolobranco.com.br, mais de mil fotos para você ver. O único canal de vídeos de proctologia no mundo com mais de 2.000 vídeos. Olha que conteúdo maravilhoso, hein? E o site com mais de mil fotos e 290 artigos inscritos. Tá? Agenda com a Mônica, hein? Só para a gente ser local, acabou? Alta. Um abraço. Tchau. Tchau.